Eu queria abordar com você algo que eu comecei a abordar contigo ontem, rapidamente, quando a gente estava indo ao mercado à tarde, mas pelo fato da gente estar ali na rua, está um... não é mais uma coisa que a gente sentar e abordar, como a gente faz agora, né? Entre elas, uma das coisas que eu queria abordar também é essa coisa que eu já tinha ouvido alguns confrades falando, né? Sobre essa questão do sonho lúcido. Parece que quando você se depara realmente com uma questão que você vê que ela é emergencial, que ela é muito séria, e você vai se entregando a ela plenamente, o próprio sono faz parte da estrutura que é você. Então, essa coisa que você está vivenciando também acaba afetando isso, né? Eu tenho tido essa coisa que eu falei pra você, né? Alguns dias eu tenho tido aquilo que antigamente eu chamaria de insônia, mas que hoje eu não estou olhando como insônia, mas sim como uma própria necessidade da consciência, talvez pelo fato de você estar deitado, não estar se distraindo ali com um livro, com alguma atividade, dá pra você se entregar melhor pra meditação. Ou então também tem ocorrido essa coisa de você se perceber consciente, sonhando. Mas vendo que a qualidade desse sonho não é aquele sonho produzido num estado de confusão, de conflito, mas é dentro do próprio sonho você tentando compreender qual que é a natureza que poderia nos libertar dessa estrutura limitada que nós criamos ao longo do tempo. O sonho inteiro ali, no sonho inteiro, os questionamentos eram esses. O que que pode produzir, que ocorrência, que energia, que qualidade, que estado de ser poderia produzir essa total libertação dessa estrutura que foi criada ao longo dos anos em que nos vemos destituídos de uma inteligência, de uma consciência e que, portanto, a gente sempre foi tendo reações emotivas, produzindo situações inconscientes e inconsequentes. O que que poderia produzir essa libertação? Já que a busca nossa foi tão séria e nessa busca a gente foi se desiludindo com todas as ilusões que a mente insegura cria para tentar responder a seu estado de confusão. Quando você, por esse processo, já jogou fora, você viu por você mesmo ali a falência, a limitação de qualquer sistema de crença organizada, a limitação de qualquer grupo de pensamento organizado com suas programações, seus métodos. Quando você viu a falência de buscar nos gurus, nos mestres, quando você percebeu que nada, nada realmente externo pode produzir essa transformação que você vem buscando desde que teve aquela crise iniciática, quando você chega nesse ponto de saturação mesmo, com tudo que é externo e tem assim, no mais profundo do seu ser, aquela certeza, aquela coisa que diz, não, aqui tem que ocorrer aqui, nisso que eu sou, nessa própria estrutura que eu sou é que tem que ocorrer isso. livre de qualquer doação psicológica de fora e livre também desse constante movimento da memória vindo ali naquele momento que você está tentando compreender isso, viver isso, algo que possa ser, trazer uma qualidade mental fresca, depurada, sem qualquer marca do passado, sem nenhum cacoete, sem nenhuma cicatriz, sejam elas conscientes ou inconscientes, mas livre, não ancorar uma mente que não fica ancorada em preconceitos, em achismos, mas que tem capacidade de ver o que é, do jeito que é, tem a capacidade de ver, e aquilo que a gente conversava ontem, ver sem reter imagem, sem reter conceito daquilo, ficar sempre aberto, sempre aberto, sempre flexível, transparente, porque se não tiver isso, a gente continua com uma estrutura insegura, limitada, dependente de pessoas, circunstâncias, situações, portanto, sem saber o que é a verdadeira liberdade do Espírito, sem saber o que é a verdadeira liberdade do Espírito, como é que a gente pode saber o que é essa tal coisa que dá o nome de amor, não tem como saber o que é isso, e se a gente não se vê plenamente livre ou seja, não dependente porque um ser dependente vai estar sempre fazendo exigências vai estar sempre se protegendo se você não está livre de qualquer forma de dependência se você não está livre de qualquer forma de exigência tanto sua como do outro como é que nós vamos poder saber o que é o real estado de comunhão o que é o real estado de cooperação e é nítido para mim o que atrapalha é o passado as memórias, né? está tudo baseado nisso e isso é que está, aí é que está a pedra de tropeço aí é que está o empecilho que eu vejo porque tudo que você faz é baseado no passado que é conhecido e que não traz nada de novo então fica sempre aquela coisa sempre a mesma coisa não tem como porque tudo que você faz é baseado no velho, no que já foi naquilo que nem existe porque o passado não existe nem sequer existe já foi o tempo dele já foi é só uma ideia é só uma ideia, é só um conceito é só uma lembrança e aí como que você vai ter liberdade vivendo nesse estado nesse estado de lembrança de memória de passado eu percebo assim quando você é realmente sério você entra de cabeça mesmo nas coisas a expressão é interessante entrar de cabeça porque não tem coração para entrar ainda então você tem que entrar de cabeça isso tem que entrar com a cabeça você entra de cabeça e esse fato de você entrar de cabeça você percebe a ilusão daquilo onde você entrou de cabeça para tentar achar resposta tentar achar segurança tentar se ver livre desse estado de medo que faz a base então você vai pulando fora de várias situações então precisa mesmo de um estado aí de maturidade ou uma certa base psicológica que você vai percebendo a falência dessas ilusões onde você tentou buscar segurança e uma delas é a fuga quando você percebe cara não faz sentido mais fugir não faz mais sentido fugir do medo não faz mais sentido nenhum fugir do que está se manifestando em mim da confusão não faz sentido fugir do desejo o que não significa me entregar ao desejo exatamente a vontade não, mas eu tenho que olhar tudo isso e não faz sentido também buscar ajuda externa para compreender isso eu vou ter que compreender isso vivendo isso sim, por mim mesmo mas mesmo vivendo isso você percebe você vai compreendendo a estrutura como o mecanismo da coisa mas você percebe que mesmo essa compreensão ela não está sendo total é limitada senão estaria sempre fica faltando algo lembra aquele cubo mágico que você virava virava agora parece que vai acertar tinha um quadradinho não conseguia completar não conseguia completar então eu vejo isso que se você for sério você vai percebendo que a própria estrutura por mais informada que ela tenha sido por maior que tenha sido seu processo de autoconhecimento seu processo de conhecer como que esse medo algo ali não deixa ter essa explosão que liberte plenamente da estrutura ainda é a estrutura que liberte da pessoalidade algo que liberte da própria estrutura eu vejo que a estrutura por si só ela não consegue ela vai ela tenta ela tenta florear mudar uma coisinha ou outra um ponto ou outro ali mas cai sempre na mesma coisa porque ela não transcende a dimensão dela entre aspas dimensão só pra comunicar mais ou menos é a dimensão dela é a dimensão é a limitada do ego é a limitada dimensão dela então por ela mesma ela não consegue tem que ser algo que está em outra dimensão que está além dela então que qualidade é essa que dimensão é essa nesse ponto aqui fica difícil até de você usar palavras vai ficando cada vez não fica meio místico aquela coisa não é isso e uma das coisas que a gente tem verdadeiro horror é o misticismo é essa coisa de ficar esoterismo de ficar indo pra o idealismo não é nada disso também são formas de fuga certo não é nada disso é urgente o negócio porque você não tem mais agora como anestesiar não tem mais mecanismo de fuga então a inquietude está aqui sendo observada o medo está aqui sendo observada a limitação está aqui a não criatividade está aqui o sentimento de isolamento está aqui não está mais fugindo disso então é emergencial chegou um ponto de saturação sim que grita por um ponto de mutação tem que ocorrer algo que tire a gente desse estado é um ponto de saturação que produz um estado um ponto de mutação emergencial radical que não dá espaço pra possibilidade de ficar arrastando no tempo mais anos mais 20 anos mais 10 anos como naquele filme o teorema zero o cara acordando todo dia mais um dia mais um dia se percebendo um ser limitado preso no tempo que já percebeu a falência de todas essas ilusões criadas por essa mente sistêmica que já percebeu a ilusão da moda que já percebeu a ilusão da concepção pessoal de Deus que já percebeu a ilusão de buscar em autoridade a ilusão da própria pessoalidade tudo e outra coisa ela também percebeu a ilusão da ideia de auto-extermínio que ela mesmo cria que ela mesmo cria com as ideias com as sugestões de suicídio e que também percebeu as próprias ideias que a mente cria de que você vai ficar louco se você aprofundar nessa observação eu vejo muito confrade apavorado quando vem essa ideia de que não eu vou ficar louco tudo isso é viagem e tal como ocorreu aqui comigo várias vezes com a gente quantas vezes ocorreu então aí você foi sério e percebeu que isso também é só mais uma ilusão é só mais um jogo da mente é mais uma coisa dela é só mais um jogo da mente para que você se identifique com ela e não vá a um estado de observação que talvez produza isso que a gente vem chamando de percepção libertária é porque louco eu era quando eu me identificava com tudo isso com esse modus operandi com todo esse sistema e aí eu era muito louca porque não é sinal essa frase do cara é a máxima não é sinal de sanidade ajustar-se a uma sociedade doente então isso sim era loucura não tem nenhuma não tem? não tem nenhuma sanidade você querer se ajustar ao padrão tido por normal isso aí cara você viu tudo isso que isso é uma anormalidade é mais que constatado então quando você chega nesse estado em que se esgotaram todas as possibilidades externas e internas não tem mais nenhuma fuga para uma idealização de seres não materiais não físicos seres de uma dimensão espiritual não tem ninguém que pode salvar você é a própria ideia do advaita daquela questão de auxílio aurobin do tal tomar cuidado para não entrar no auto-engano também porque aquilo também se você é um já foi passado tudo isso você percebeu você já correu você já leu tudo que tinha que ler você já vasculhou já comparou já analisou você já fez tudo isso e percebeu meu por esse método não produziu a verdadeira liberdade espiritual faz sentido mas não é realidade faz sentido mas não me faz sentir em plenitude exatamente eu não sinto para a gente ainda é um conceito é uma ideia então o perigo do auto-engano tudo é ruim muito belo no nível das ideias mas não me faz sentir a vida em sua plenitude não me faz sentir as relações em sua plenitude me faz ficar nas relações sempre com interesse pessoal sempre com cálculo e aí você vai lá e vê que a natureza exata disso é medo então eu já vi isso também não funcionou sempre a cartinha na manga isso não funcionou também então eu tenho que rejeitar isso também rejeito tudo isso e rejeito inclusive o próprio esforço da estrutura sabe isso me lembra muito aquela cena do filme a travessia em que eles fazem toda a movimentação todos os estudos preparam tudo 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 aí quando chega no prédio consegue entrar no prédio o cara fala assim meu não tem como usar o elevador para você subir para os outros níveis como assim não tem não dá está tudo ocupado já e o cara tem que ficar ali sentado ele senta ali no chão com aquela puta altura ele senta ali ele tem pânico de altura ele senta ali no chão e fica ali olhando o relógio aquela aquela ansiedade de poder terminar o processo então esse momento eu me sinto bem como aquele cara ali naquele filme você se vê completamente impotente você não pode fazer nada encarando todo o medo você não pode fazer nada o que você pode fazer a estrutura por si só é limitada ela não consegue trazer o novo mas ela sabe que algo novo precisa se manifestar não fora nela em si ou que põe a fim a ela e apresente uma outra realidade sei lá é difícil porque aqui esgota-se todas as possibilidades inclusive a possibilidade de conjectura isso aí é um dos grandes tropeços você ficar conjecturando porque a conjectura de certa forma ela te dá uma certa segurança não vai ser assim 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 aquilo me dá uma pseudo segurança mas é falsa também é pseudo né não nesse ponto aqui não tem como não é que foi pelo intelecto você viu isso você já passou por isso cara conjecturar idealizar racionalizar não me apresentou a verdadeira liberdade do espírito humano então ideia conceito racionalização conjectura é um mecanismo de fuga é um outro modo que a própria estrutura faz uso pra continuar existindo exatamente pra dar continuidade então ver é realmente é alimento é realmente uma sinuca de bico porque tudo que você olha vem aquela cena do filme Matrix não adianta você ir por aí você já conhece onde essas ruas vão andar não adianta por aqui não adianta por aqui mas aí aí o que sobra sobra você continuar assistindo a movimentação da estrutura só o que é o que eu vejo que é interessante é que vai colapsando a identificação com tudo que a estrutura apresenta seja no nível do mental seja no nível do emocional seja no nível do sentimental você começa a perceber que isso é estrutura não faz sentido isso não produz liberdade isso não produz felicidade isso não produz real sentido de comunhão isso não apresenta o estado de beleza não condicionado pela própria estrutura porque o que a estrutura chama de beleza não é beleza é condicionamento faz parte do pacote cultural que ela foi criada que ela foi estruturada então é um momento que é interessante você tem plena consciência do falso você vai tendo cada vez mais plena consciência do falso e tendo plena consciência da limitação dessa estrutura em acabar de vez e de forma imediata com a produção do falso isso nela e com a identificação no falso que essa estrutura social que é ela mesma está produzindo no externo o que está dentro está fora o que está fora está dentro é tudo uma coisa só como o hermetismo fala é tudo uma coisa só e aí fica só essa questão o tempo todo que a própria mente vem e fala assim ah mas você está sendo repetitivo mas na realidade quem é repetitivo é o estado de inquietude permanentemente produzido pela mente a mente é repetitivo então aí ela vem e fala assim mas você vai ficar sempre todo dia com a mesma pergunta sabe enquanto não tiver resposta o que é que pode produzir esse estado livre dessa estrutura mental com base no medo ou será que a viagem nós vamos ter sabe que aceitar isso porque assim ah todo mundo o mundo sempre viveu desse jeito todos os homens viveram assim você vai querer ser diferente então você vai se você vai se ajustar não dá o ponto de saturação aqui nem grita aqui dentro tem que haver um outro estado de ser não é nem questão de querer ser diferente a gente é não sei em um determinado momento viu o falso tem que ter um outro é e a partir do momento que você vê o falso como que você vai continuar como que você vai não tem mais não tem volta é tem que ter um outro estado de ser tem que ter tem que ter um outro estado de ser que inclusive apresente a você uma outra voz exatamente apresente a você um novo olhar algo que faça real sentido de você comunicar com a espécie humana isso que está em processo de degradação é que está ainda ali num estado caótico de corrupção é que está degradando tanto a si mesma como as demais espécies como o planeta no seu todo então é urgente descobrir algo que vale a pena você se movimentar e ir em direção ao outro e tornar comum isso é possível ou não a gente ficar sem medo porque se não ficar sem medo nós vamos continuar com conflitos pessoais e interpessoais é você não sai da pessoalidade não nós vamos continuar cada vez mais levantando muros fronteiras barreiras dificultando o passaporte da coisa dificultando o contato reforçando o tribalismo sim é sempre essa coisa a divisa do território que o Turu falou no começo que alguém um dia resolveu pôr uma marca uma demarcação esse território é meu e aí foi embora a coisa então é isso acabar com todas as divisas porque tanto psicológicas acabando com a psicológica acaba com a física também aí cai naquela pergunta e a resposta de sempre o que é que qualidade que energia que ocorrência que explosão que vivência pode produzir pode por fim ao pensamento a plena libertação do pensamento que é medo que é tempo que é memória que é passado que é experiência por trás disso está tudo está tudo aquilo que a gente já viu está toda aquela miséria aquela mazela chega de novo na mesma resposta não sei não sei não sei não sei mas estou aberta estou flexível estou ali estou aqui o interessante é assim sem aguardar no início é muito difícil para a mente que vive de alimentar de se escorar em certas certezas emprestadas é terrível quando ela se depara com não sei sim mas quanto mais você vai avançando nisso e você vai percebendo que você é a estrutura esse não sei ele vai se tornando cada vez mais relaxante que não é conformismo mas é algo assim cara realmente não tem como eu sair pelo meu esforço pela análise pela busca no externo desse estado de não sei é eu vejo que isso daí não é conformismo mas é uma entrega é uma você está aberto é um relaxar um relaxar para o que tiver que vir mais ou menos assim é um estado de relaxar para ver se o real me acha exato porque eu não consigo achar o real já vi que não parte daqui a coisa não parte esse relaxamento vai ficando mais folgado a coisa vai acabando a resistência as ilusões que a mente cria vai diminuindo totalmente essa resistência ao conteúdo emocional que vai surgindo e vai surgindo também uma capacidade de não se identificar com o impulso reativo que é fuga é uma fuga do sofrimento causado por essa falta de inteligência bloqueada pela ação dessa estrutura com medo é